Olá, já estamos no ar com o governo agora e já está aberto o edital para estudantes da saúde atuarem no combate ao coronavírus. Nós vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes com Márcia Fernandes. Oi Márcia, bom dia. Oi Roberto, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o governo federal vai receber esse reforço de estudantes da área de saúde no combate à pandemia do coronavírus. Essa iniciativa faz parte da ação O Brasil Conta Comigo e é coordenada conjuntamente pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro explicou que os estudantes que participarem dessa ação vão receber uma bonificação de R$ 667,00 que vai ser paga diretamente para os profissionais de saúde na área de medicina, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, terapeutas, ocupacionais, psicológicos e outros profissionais da área. Então, o intuito é ampliar a cobertura do SUS, aumentar essa cobertura do Sistema Único de Saúde e reduzir o tempo de atendimento. Vão ser chamados alunos do quinto e sexto ano das faculdades de medicina e também do último ano desses outros cursos que eu citei. Eles devem estar matriculados no ensino superior em instituições vinculadas ao MEC e para poderem participar desse edital, Roberto, eles precisam fazer um cadastro nesse endereço que vai aparecer na tela para vocês agora, que é o sgts.unasus.gov.br barra apoia-sus. Qualquer dúvida, vale ligar para o Disque Saúde no telefone 136. Roberto? Tá certo. Ótimo, Márcia. Obrigado pelas informações. Boa tarde para você. Fernanda é mãe de Bernardo de dois anos. A creche em que o menino frequenta fez a seguinte proposta, a prorrogação do contrato sem ônus pelo tempo que ficar fechada. Fernanda aceitou o negócio, pois terá uma conta a menos para pagar no final da quarentena. Não sabemos qual vai ser o cenário, o cenário econômico daqui para frente. Então, com esse congelamento de parcelas, de mensalidades no caso, eu consigo me programar. Eu consigo ter uma visão do futuro. A palavra é conciliação. A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, recomenda aos pais que no atual momento, assim como Fernanda, evitem cancelar os contratos de creches ou berçários. E considerem as alternativas propostas pelos estabelecimentos para reduzir os prejuízos para os dois lados e dar um fôlego maior a esse setor econômico. A creche de Bernardo está seguindo a orientação da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. O órgão divulgou uma nota técnica com recomendações sobre o assunto. É um momento difícil para o país como um todo. E os pais, na medida das suas possibilidades, também devem imaginar que aquela creche, aquele berçário, contratou professores, professoras e assumiu com eles e elas algumas obrigações. Então, temos que ter uma certa ponderação, pensar no todo, pensar, digamos assim, de uma maneira mais solitária. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho